Música Quando a vida nova liga é tão perto Tão ao meu alcance, tão distante, tão real Não vou ter ruim, sem dar Assim, tudo naquele que eu olhar Tantas faladas, tudo breve se somar Mas, ou assim, não acontece todo dia Cheia de chave, um desejo enorme De se aperturar Cheia de chave, um desejo enorme Te emocionar Música 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 Pela sua pele, os seus lábios estão ansios Música 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 Se o nome é que ele olhar Tantas palavras Não devem se somar Pode ser assim Como acontece todo dia Hoje é chato O desejo é nome De se aberturar Cheia de charme O desejo é nome De revolucionar O desejo é nome Obrigado